Bom, o mapeamento das empresas filhas, a gente estruturou ele numa forma de campanha, com vários colaboradores, vários... a gente tem um apoio do Banco Santander, nós temos alguns bolsistas dentro desse convênio, além disso nós temos nossos ambientes de inovação, que também alguns líderes ali, alguns agentes puderam nos auxiliar na busca de quem foram esses alunos, ou quem são esses alunos que estudaram na Unesp e que abriram o seu negócio, né? E esse negócio ele poderia ser empresa filha, ele pode ser às vezes uma startup, pode ter sido uma spin-off, ou somente uma empresa mesmo, então nós começamos a buscar nas mídias sociais, conversando nos campos da Unesp com os colegas, com os amigos, com os professores, se sabiam ali o paradeiro dos alunos, fizemos uma parceria com o pessoal do portal Alumni da Unesp, que também foi muito importante para a gente buscar essas pessoas, e nós conseguimos levantar mais de 1.200, encontrar mais de 1.200 empresas que saíram da Unesp. A ideia nossa principal é no final poder ter um material que a sociedade possa ver o impacto que gera essas empresas que usaram o conhecimento, tudo que ele adquiriu ali dentro da universidade para criar o seu negócio, para empreender, para fazer a diferença lá fora, como que eles estão hoje, quantas pessoas a mais eles empregam, quantos deles movimentam de faturamento, como que é aquilo que a gente sempre fala, né? Realmente o empreendedorismo na prática aconteceu, ele ter o conhecimento dele, transformar no negócio, e como esse negócio está impactando, e esse material vai também ser um exemplo, um guia para quem quer fazer isso dentro da universidade. Quando eu entrei na universidade, eu não sabia nem para que caminho ir se eu quisesse empreender, ou quem eu procurar que criou uma empresa e fez essa trajetória, né? Com esse material, hoje o aluno que vai estar dentro da Unesp, ou entrando na Unesp, ele vai poder ver, achar um irmão dele ali, até um padrinho dele, quem sabe, uma empresa filha da Unesp.